Segundo um relatório da Agência Nacional de Saúde, por ano mais de 100 mil pessoas realizam cirurgia bariátrica no Brasil. Nos últimos dois anos, o número deste procedimento aumentou em 20%. A cirurgia bariátrica é um dos recursos para quem quer emagrecer, mas apesar de estar se tornando mais popular, não são todas as pessoas que podem recorrer ao procedimento. Então os pacientes que têm acima de 35% associado a uma doença relacionada à obesidade, que pode ser desde hipertensão, diabetes, problemas de colesterol, triglicerídeo, alguns problemas articulares, ortopédicos, existe uma gama enorme de doenças associadas à obesidade, então esses pacientes podem ter indicação cirúrgica, ou os pacientes que têm mais de 40% de índice de massa corpórea, que aí não necessariamente precisam ter essas doenças associadas no momento para se indicar à cirurgia. IMC é a sigla para índice de massa corporal. Ele é calculado dividindo o peso pelo dobro da altura. Se pegarmos uma pessoa que pesa 65 quilos e mede 1,70, o resultado deste cálculo dá 22,5. Com isso, é possível saber se a pessoa está acima ou abaixo do peso ideal. Os valores do IMC são classificados como Menos de 18,5 desnutrição, entre 18,5 e 24,5 normal, entre 25 e 29,9 sobrepeso, entre 30 e 39,9 obesidade e acima de 40 obesidade mórbida. A Bruna se encaixava na última categoria. O IMC dela estava em 45. Isso quer dizer que ela tinha obesidade mórbida nível 3. Ela pesava 120 quilos e tinha tentado dieta com nutricionista e também remédios com endocrinologista. Mas nada trazia o resultado esperado. Foi aí que ela ficou sabendo da possibilidade de realizar a cirurgia bariátrica. A minha salvação era a cirurgia bariátrica, porque antes de fazer, eu procurei todos os caminhos. Eu procurei nutricionista, procurei endocrinologista, procurei os medicamentos de taxa preta. E eu tomava, emagrecia, mas depois voltava tudo de novo, que era aquele efeito sanfona. E eu engordei o dobro. Então, eu fiz a cirurgia bariátrica, eu fiz todo o processo da cirurgia com a equipe da cirurgia bariátrica. E não me arrependo até hoje. Existem diversos tipos de cirurgia bariátrica. No Brasil, dois tipos são os principais. Um que é realizado no estômago do paciente e outro que também inclui um procedimento no intestino. Um que se restringe a mexer exclusivamente no estômago. Então, a gente retira, remove boa parte do estômago. Então, o paciente fica com o estômago reduzido apenas. E aí, a gente chama de uma cirurgia que normalmente é conhecida como sleeve ou cirurgia gastrectomia vertical. E existe uma outra cirurgia, que é uma associação de uma... A gente diminui o tamanho do estômago e faz um desvio do intestino também. Que é chamada, normalmente conhecida como bypass, que é uma gastrectomia associada a um bypass intestinal. Assim como em outros procedimentos, a cirurgia bariátrica traz alguns riscos para o paciente. Por isso que é necessário uma equipe multidisciplinar para que a cirurgia possa acontecer. Normalmente, a cirurgia bariátrica não é uma cirurgia que é decidida por uma única pessoa. A gente participa sempre de uma equipe multidisciplinar, na qual participam nutricionista, psicólogo, endocrinologista ou clínico. Depois da cirurgia, o paciente ainda precisa tomar alguns cuidados. Já que se ele não seguir corretamente as recomendações médicas, é possível que ele volte a engordar. A cirurgia não vai curar a obesidade. Ela vai controlar de forma bem mais fácil essa doença, que é uma doença crônica. Por ser crônica, o nome mesmo já diz que não é uma coisa curável. Então é sempre importante o paciente manter um acompanhamento com a equipe depois, com o cirurgião, com a nutricionista, com o psicólogo, se houver necessidade. O corpo muda. E se a gente não tratar o nosso psicológico, a nossa cabeça, o nosso pensamento volta a ser de paciente obesa e a gente volta a engordar com certeza.